Naile, 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 Naile Naile, Naile, Naile Naile, Naile, Naile Ovem penso o par de palhaços, o futuro não é pra vós Pisa com o zelho, anda espacial, nem replica que não tem favor E nem sabe o que é compasso, para comigo você não levanta Nem com a coroa fortex, sempre me preservativo, vivo sensual e dure Não mandem mais nem imaginárias, que nem do Equador Convenço, converso, sou matador, já me confundem com o reeducador Onde reduco a dor Porque metem ninha, tipo tripização, sou melhor em ninha, melhor que online Tô com ninha, te corta a respiração, pescador não maninha com ninha porque sabe Ê, Jeff Mandela, morra-me dali O Itava Armado que é dono do bairro, qualquer barulho fazia balaço Pisou tala, pisou tala, pisou, pisou, pisou tala Vicinha é sombola, fala mal da jota, no bairro todo mundo levanta a dedo Pisou tala, pisou tala, pisou, pisou, pisou tala, pisou tala, pisou tala Pisou tala, pisou tala, pisou, pisou, pisou tala, pisou tala Pisou tala, pisou tala, pisou, pisou tala Vocês tentaram apertar, não conseguiram Sou orgulho do gueto Meteram pedras no meu caminho sem vida, escada pra mim sou prefeito Pois me chamaram de ninguém em ninguém, não liguei, sei que ninguém é perfeito Caminhei na graça do Senhor, eu gosto de armadilha que não faz efeito Alforria é só liberdade Tentaram deixar cair o DJ Nile A tabla fugirou boidade Nós estamos sempre na via, não paramos nem que a solativa é seca Conosco a vitória é certa Acreditem, eu tenho pilha seca E já vai ser um animalismo, preguiça deixa pra animar-lhe Esperação, conosco não é fácil, limpamos as ruas tipo Elisade Os ouvintes estavam com cedo, ouvimos a sede tipo Aipane Alforria é tudo que for me capacita, conosco não é igual-lhe Muita forma do que o dono do bairro, qualquer barulho fazia balaço Pisotala, pisotala, pisou, pisou, pisotala Viciência angola fala mal da esota, no bairro todo mundo lhe aponta a dedo Pisotala, pisotala, pisou, pisou, pisotala Pisotala, pisotala, pisou, pisou, pisotala Pisotala, pisou, pisou, pisotala Pisotala, pisou, pisou, pisotala Bruno chega! Cortei confiança com boelo e vão me chamar Bruno Marcineiro Roubei a fama desses putos, já não devolvo nem com dinheiro Alforria hoje é o assunto, cheguei no topo e com os verdadeiros Barreiras atrás de barreiras em ruas, construí meu império Deixei muitos com cara a fé, até parece chupar um limão Queriam me ver no chão, mas eu já sabia que era jajão Quem tentou ficou no caminho, só os lagos não ganha pão Era suposto eu dar capoto e pro vosso assar ou dar capotão Tomem cuidado com os amigos, gente sem a mulher maçã Pofa da cara desse reira e pulosentos querem seguir bala Feijosos com cara a borda Filho de Deus, não pisatala Filho de Deus, não pisatala Não pis, filho de Deus, não cai, não cai Só tropeça, alvo real Pois a mão do que é dono do bairro, qualquer barulho fazia balaço Pisotala, pisotala, pisou, pisou, pisotala Ficinha sombola, fala malta e solta no bairro, todo mundo lhe aponta a dedo Pisotala, pisotala, pisou, pisou, pisotala Que Deus proteja todos os meus manos Proteja a missão sem sabedoria É meu voto ao retrocesso Retrocesso todos aqueles que lutam comigo É porque nunca foram meus amigos Apenas foi momentos de amizade Mas podem dançar a vontade Amigo da música canta a verdade Muito obrigado pela vossa falsidade Eu vou ria